Sabes que gostei tanto da sensação de estar a pintar com a Sofia ao pé de mim? Foi um dia muito bem passado. E eu fico muito feliz por saber que as coisas entre vocês estão a correr bem. Eu, quando fiquei a almoçar, nunca pensei que eu tivesse a interromper alguma coisa, Sr. Augusto. Não, não faz mal. Eu e a Sofia somos seu amigo. A Filipa é que está doida a arranjar-me namoradas por tudo e por nada. Bom, Sr. Augusto, quando estiver a atrapalhar... Onde estás a atrapalhar? Ah, atrapalhaste sim. À próxima corres com o leão, pai. Mas tens que aproveitar os teus momentos com a Sofia. Filha, estamos estragarinhos, está bem.